O que é o blog da IndyTV? Tudo bem com vocês? Neste momento está acontecendo o Poly Day, agora são 5h50 da tarde, eu estou gravando esse vídeo aqui enquanto tem um pouco de luz natural ainda, já está escurecendo, e eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que vai render muito essa semana, que é a questão do James Hinchcliffe fora das 500 milhas de Indianapolis, está se comentando muito lá nos Estados Unidos que o James vai arrumar um carro para correr as 500 milhas no próximo domingo, no dia 27, e eu queria saber o que vocês acham disso, porque lembrando, em Indianapolis, nas 500 milhas, quem se classifica é o carro e não o piloto, então o James pode pegar qualquer carro do grid, claro, desde que alguma equipe, algum piloto concorde com isso, lembrando que o carro do James Hinchcliffe não foi classificado, mas na equipe Schmidt Patterson Motorsports ainda tem o Robert Wickens, que é amigo pessoal do James, o James que levou ele para a equipe, tem o carro do Jack Harvey, o número 60, que não faz a temporada toda da IndyCar, além do carro do Jay Howard, que está correndo apenas essa corrida, os três carros da Schmidt Patterson se classificaram para as 500 milhas de Indianapolis, menos o carro número 5 do James Hinchcliffe. Além dos carros da Schmidt Patterson, nós temos a Dale Coyne, que está com o Connor Dale e com o Zachary Clamand de Mello, mas vocês estão vendo a imagem aqui que eu coloquei do Twitter, o de Mello disse que não vai ceder o carro dele, nós temos o Gabi Chaves, nós temos o Kyle Kaiser, que são equipes pequenas que dependendo da oferta que a Schmidt Patterson e o Hinchcliffe fizer, pode até ceder o carro para ele, acho difícil, acho bem difícil, mas está muita conversa nos Estados Unidos sobre este tema. Nós já tivemos outras vezes acontecendo isso, em 2009 o Bruno Junqueira classificou o carro da equipe Conquest, só que no dia da corrida o Eric Bachelard optou pelo Alex Tagliano, porque era o Tagliano que tinha os patrocínios, então o Bruno cedeu, teve que ceder o carro dele para o Alex Tagliano correr em 2009. E lá nos anos 90 nós tivemos o Bob Reihau ficando de fora de uma edição das 500 milhas em 1993, ele emprestou os carros da Penske e em 1995 aconteceu o contrário, quando o Aloncer Junior e o Emerson Fittipaldi ficaram fora das 500 milhas de 1995, a Penske pegou o chassis da equipe Reihau, vocês estão vendo as fotos aí? Então pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse regulamento da Fórmula Indy, da IndyCar, de classificar o carro e não o piloto, de como é o Bump Day, de como é, por exemplo, assim, tem 24 carros regularmente no grid da Fórmula Indy, aí chega nas 500 milhas de Indianapolis, pela tradição nós temos 33 carros. Mas é justo também um piloto que não participa de todo o campeonato vir e pegar a vaga de um piloto que participa de todo o campeonato, como aconteceu com o James? Claro que está no regulamento, todo mundo sabe disso, dá emoção, eu não tenho uma opinião formada ainda com relação a isso, eu queria saber a opinião de vocês, beleza? Deixem os comentários aí, que depois eu respondo também e vamos curtindo aí o Poli Day, o finalzinho do Poli Day, então galera, é isso daí, espero que vocês deixem os comentários, vai começar o Fast 9 agora, o Poli Day finalmente e logo mais eu subo esse vídeo do Poli Day lá no nosso canal do YouTube, valeu aí pela participação!